Fatos estranhos que você nunca soube. Um objeto em nosso sistema solar que também possui lagos e rios em sua superfície e possui uma atmosfera quase semelhante à da Terra. Isso é Titânio. Este pontinho não é um planeta, é a Lua de Saturno. Embora seja uma Lua, não é pequena em tamanho, até maior que Mercúrio. Titã também tem oceanos, mas não é água, é metano e etano. No entanto, isso é apenas o fundo do oceano superior. Abaixo disso, há um oceano subterrâneo extremamente grande de água. Muitos cientistas acreditam que realmente existe vida que existe há muito tempo embaixo. Em sua escala de classificação, a NASA confirmou que este é o local com maior probabilidade de vida alienígena em nosso sistema solar. De acordo com a NASA, a atmosfera no Titânio é denso o suficiente para que você possa caminhar facilmente em sua superfície, sem usar trajes de astronauta especializados. Você simplesmente precisa de uma máscara de oxigênio e um traje quente o suficiente para proteger seu corpo do frio arrepiante nesta Lua.